Qual foi a culpa desse head aqui de ter campeonato de ciclos? Totalmente minha. A responsabilidade toda pela entrada é minha. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Netuno falando, chegando então com o quinto vídeo. Quinto vídeo dessa série aqui sobre método de ciclos que eu tô fazendo agora em 2020. O quinto e último. Encerramos aqui o método de ciclos. Vamos ver o que aconteceu no ciclo 4, que eu vou trazer pra vocês aqui hoje. Vamos ver o que houve, que esse é o último vídeo da série. Bom pessoal, vamos lá pro vídeo então. Se tu tá vendo esse vídeo no YouTube, se o YouTube não deletou ele, te inscreve aqui no canal. Se tu tá vendo no Instagram, que eu vou botar no IGTV também, me acompanha lá pelo Instagram. Então galera, vamos lá. Vamos abrir a planilha aqui do método de ciclos. Já estou com ela aqui na tela. Pronto, já está aqui minha planilha do método de ciclos total. Método de ciclos encerrado. Fiz o ciclo 1, tem um vídeo aí. Fiz o ciclo 2, tem um vídeo também, ciclo 3, está o vídeo. Agora vamos para o ciclo 4. Vamos ver o que aconteceu nesse ciclo 4. Antes de a gente comparar jogo por jogo, vamos abrir também o site da Betfair. Vamos pegar lá o nosso Profit Loss. Minha conta, lucros e perdas das entradas. Qual foi o dia que iniciamos o ciclo 4? Dia 15, terminou dia 19 de fevereiro. Vamos botar aqui dia 15 de fevereiro. E dia... É, se eu não tivesse... Já vou comentar o que eu estaria fazendo agora. Se não tivesse acontecido o que aconteceu. Vamos dar um Profit Loss aqui. Faltou o jogo de ontem. Vou ter que botar dia 20. Porque o jogo terminou tarde da noite. Está aí, pronto. Tem que aparecer o jogo aqui do Independiente e Flamengo. Que foi onde aconteceu aqui o encerramento do ciclo 4. Vamos olhar jogo por jogo então aqui para a gente dar uma comentada. Beleza? Tela da Betfair aqui do ladinho. Deixa eu abrir a planilha do outro. Aí vamos acompanhando então aqui lado a lado. Cada uma das entradas que começaram lá no dia 15. Aqui, perfeito. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, essa planilha aqui, exatamente essa aqui. Eu vou disponibilizar exatamente essa que eu estou usando aqui com todas as anotações da minha entrada. Lá no meu Telegram. Tem várias planilhas lá. Então entra no meu Telegram. Deve estar aqui na descrição do vídeo o link para a gente entrar nele. Ou se está no Instagram, lá no link na bio também. Entra no teu Telegram. Clica em arquivos. Daí tu vai baixar ali a planilha. Vou botar tipo planilha final do método ciclo 2020. Vai ser uma coisa assim. Tu vai poder ver todas as minhas entradas. Depois tu edita e usa ela aí da forma que tu quiser. Galera, é o seguinte. Vamos lá. Começamos aqui. O primeiro jogo foi um Barcelona e Getafe. A gente tem aqui um Augsburg e Fervo também no mesmo horário. A entrada aqui foi primeira. Aqui foi no segundo tempo. Um Lei favorito no primeiro tempo. Um Lei Zebra no segundo tempo. Depois viemos para um jogo do Armens e PSG. Um grande jogo. Bom jogo, hein? Hoje eu peguei um Becker favorito vencendo. E depois peguei um Lei ao favorito no segundo tempo. Fazendo duas enraxas. Aqui me esticando bastante. Aqui se não me engano foi um canto para o Armens. Alguma coisa assim que me deu um lucro que passou aí do meu objetivo. Viemos para o Norwich e Liverpool. Beleza, era tudo certo. Um Grenal, uma entrada simples. Flamengo e Atlético e Atlético-Paranense também. Aqui eu peguei o gol do Flamengo. Se não me engano aqui eu peguei o terceiro gol do Flamengo. Terceiro ou segundo. Que deu essa porcentagem a mais. Viemos para o Lásio e Inter também. Um Lei na Inter no segundo tempo. Uma boa entrada. Quase que eu peguei um gol do Lásio. Um Dortmund e PSG. O que eu anotei? Fechei pela leitura de jogo. Entrei. O jogo não correspondeu com o Leal favorito no segundo tempo. Ficou a entrada muito arriscada. Cai fora. Ponto final. Depois sim. Fiz uma outra entrada. Onde eu acertei. Ela já no Lei a Zebra. Perfeito. Fazendo o objetivo. Viemos para um Tottenham e Leipzig. Um beck favorito vencendo. Depois viemos para a noite fatídica. E a noite de ontem. Um Tolime e Inter. Um jogo muito ruim. Um Oliente e Petrolero e Vasco. Um jogo muito ruim. E depois nós viemos para um... Independente de o Vale e o Flamengo. Vamos lá. Vamos lá. Quero falar algumas coisas importantes aqui. Primeiro é o seguinte. Aqui a gente tem um Red de 1.600 que vai dar essa soma aqui. 1.607 com 1.64. Perfeito. Primeira entrada foi um Lei Flamengo. Um Lei favorito no segundo tempo. Onde eu tomei o gol do Bruno Henrique no gol onde o Bruno Henrique veio a se machucar. Tomei o gol. O mercado abriu. Eu fechei com 14% de Red. Tranquilo. A entrada eu julgo correta. O que aconteceu foi ter tomado um contra-ataque. Isso faz parte do negócio. E esse tipo de Red a gente não tem como evitar. Entrou no mercado. Está exposto a isso. Ponto final. Logo na sequência eu quis dar uma acelerada. Eu estava... Deixa eu abrir aqui. Eu estava quase terminando os ciclos. Já estava na reta final dele. Quis dar uma acelerada. Já fiz uma sequência de um Lei favorito no segundo tempo. Que foi um Lei... No... Favorito não. Aqui foi o Lei Zebra. Aqui eu fiz um Lei no Del Valle. Peguei a porcentagem rapidamente. O Flamengo fez um gol. E eu fui entrar no final da partida em back e Flamengo. O back e Flamengo vencendo. Onde aconteceu aquele gol de pênalti. E eu vinha quebrar o ciclo tomando esse segundo Red aqui. Quase seguido na mesma partida. Cada vez que acontece um gol na partida eu me permito fazer mais uma entrada pelos ciclos. E aconteceu. Agora o seguinte. Primeira coisa. Qual foi a culpa desse Red aqui de ter quebrado os ciclos? Totalmente minha. Totalmente minha. Ah! Eu poderia me dar várias justificativas aqui. Eu poderia dizer que... Ah! Eu tomei o Red porque o jogo foi muito tarde. Era uma da manhã e eu estava cansado. Quem mandou eu fazer o jogo então se eu estava cansado? Ninguém me obrigou a fazer o jogo. Ah! Mas não foi pênalti. O juiz roubou. Não interessa. Se o juiz roubou. Se o juiz não roubou. Se tu estava cansado. O que aconteceu? Eu vou mandar um e-mail para a Betfair. Ah! Me devolve aí. Não vai devolver. Não vai devolver. A responsabilidade toda pela entrada é minha. É minha. A gente tem que assumir isso. Porque muitas vezes eu vejo a galera fazendo o que? Ah! Eu tomei o meu Red, mas tipo... O meu Red não valeu. Porque isso ou aquilo aconteceu. Velho. A responsabilidade é nossa. A gente tem que assumir essa responsabilidade. E ver que a gente errou. Errei a entrada. Forcei. Eu forcei a entrada. Se não me engano, um dos poucos jogos que eu fiz três entradas. Se nós buscar aqui, eu acho que nenhum jogo eu fiz três entradas. Tem vários que eu fiz duas, mas nenhum eu fiz três entradas. E esse eu fazia três. Por quê? Porque eu estava querendo acelerar os ciclos. Eu estava querendo terminar ele logo. E esse foi o primeiro motivo de eu fazer as três entradas. Eu cometi um erro. Segundo, assumi um risco muito grande. O objetivo dessas duas entradas aqui, o primeiro Red e o segundo, é praticamente o mesmo. Mas o risco delas são absurdamente diferentes. Tanto que uma, eu encerrei com 14% de Red. E a outra me quebrou os ciclos. Eu assumi esse risco de tomar um gol no final e quebrar. E tem um outro porém. Não foi a primeira vez. Não foi a primeira. Isso dificilmente acontece a primeira vez. Eu fiz aqui durante o ciclo 4, mas eu já tinha feito umas duas ou três entradas nesse mesmo padrão. Então, de pegar o time melhor, o time melhor está ganhando, eu dar essa entrada que tem um risco muito grande. Porque quando a gente toma o gol e um dia a gente vai tomar o gol, um dia a gente vai tomar o gol, vem essa quebra aqui. Eu esperava que esse gol viesse no ciclo 5. Quando eu recomeçasse, o método veio aqui nesse independente, deu vale e Flamengo. E eu encerro aqui, então, o ciclo 4. Vamos dar uma olhada como é que foi o geral, o resumo. Agora vem uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês, que é o seguinte. Vamos puxar todo o extrato da Betfair do dia 19 de fevereiro ao dia 23 de janeiro. Vamos puxar aqui onde está. Vamos botar aqui o dia janeiro, 23 de janeiro, até o dia de hoje. Quando eu baixo aqui o Profit Loss da Betfair, que ele vai me dar todas as entradas do ciclo, que deu aqui, esse futebol americano está atrapalhando. Mas se eu botar aqui, deu 1.049. Vamos ver se está certo com a planilha. Aqui, diretrizes, 1.048 com 37. Alguma coisa eu anotei a menos na planilha, que ficou faltando esse 1 e pouco aqui. Beleza? Foram 57 entradas. 57 entradas. A que mais me deu dinheiro foi o Lei Favorito no segundo tempo, que foram 20 entradas. Mas olha como o Lei Favorito, com 11 entradas, eu estou em cima, né? Deixa eu diminuir o meu tamanho de novo. Aí, perfeito. E olha como o Lei Favorito no primeiro tempo, com quase a metade das entradas, deu aqui um 70% do green do segundo tempo. E os riscos aqui são muito diferentes. Por quê? Porque um gol no segundo tempo, ele nos leva o ciclo inteiro. Um gol no primeiro tempo nos leva 30, 40, 50% da stake. Beleza? Depois viemos aqui para um Lei Zebra no primeiro tempo. Uma entrada apenas. Lei Zebra no segundo tempo. Já foram bastantes. Olha, 9 entradas. E também um green muito semelhante ao Lei Favorito no segundo tempo. Depois viemos para um Beck Favorito vencendo, que foi aqui onde houve a quebra dos ciclos. E depois um Beck Zebra vencendo com 5 entradas. Total 57 entradas. 1.048 de lucro. Isso aqui, agora é uma coisa que é importante, galera. Uma coisa muito importante. Deixa eu abrir aqui o da Betfair maior. Eu vou pegar aqui o red que me quebrou. Está aqui. Opa, passei. Estava ali. Deixa eu voltar. Está aqui. Independente de Ovale e Flamengo. 1.600 de red. Beleza? O que acontece aqui? Pensa bem. Eu comecei com uma stake de 500. E eu vim no ciclo 4 a tomar um red de 1.000. Olha a disponenciação. Olha a velocidade disso. Entendeu? Olha a velocidade que é o método ciclo que a gente faz num prazo aqui de 23 dias. Normalmente, o que acontece com as pessoas, principalmente quando elas estão iniciando? Ela vai se lembrar. Ela vai firmar o quê? Essa entrada aqui. Só essa. Puxa. Olha o red que eu tomei. Sim, tu tomou o red. Mas o método, ele não é um método de uma entrada. Tu tem que observar todo o método. Como foi? Desde lá do dia que tu começou. Desde lá da primeira entrada do ciclo 1 até a última entrada do método. Que veio nos dar aqui 1.048 sobre uma stake de 500. Cara, isso, isso, velho, são 209%. Isso é muito, muito. Em 27 dias tu fazia duas stakes, cara, isso é muito. Ah, eu não queria ter... Lógico, eu queria ter terminado com 5K. Não consegui. Cometi vários erros juntos, que o meu risco ficou muito alto. Acabei quebrando. Lógico, teria sido lindo eu ter terminado com 5K. Vou tentar de novo. Lógico, não vou parar nunca. Assim eu vou um após o outro. Mas isso aqui, galera, isso aqui já é um green excepcional. Isso aqui é muito bom. Então, quando tu for fazer o Max Ciclos, cara, entende ele desde a primeira entrada do ciclo 1 até a última. E vê o resultado. Não olha só o resultado da tua última entrada. Porque normalmente é isso que a galera marca. Bah, tomei um baita de um red. Sim, tu tomou um baita de um red. Mas o que te proporcionou a tomar esse baita red foi todas as entradas anteriores. Certo, galera? Eu acho que ficou aqui uma excelente explicação do Max Ciclos. Aí deu 5 vídeos, exatamente. Então, cara, eu acho que pega a planilha, estuda ela. Ah, uma coisa que eu quero falar muito importante. Muito importante. Muito importante. Eu falei no primeiro vídeo. Se não me engano, eu falei isso no primeiro vídeo. Isso aqui... Isso aqui, ó. É um erro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 métodos de entrada. Nesses 6 métodos de entrada, cara, eu peguei quase todas as situações do jogo. Porque eu quis encaixar em toda situação quando a minha leitura me indicasse eu poder fazer uma entrada. Isso aqui é muito. Isso aqui é muito. O ideal agora é eu fazer o quê? Eu reduzir. Fazer com 2, com 1, talvez com 3. Quanto menos métodos botar, melhor. Porque mais assertivo vai ser as tuas entradas. Mais tu vai ficar bom naquele tipo de entrada. E isso serve se tu já é um cara mais experiente. Isso tá muito no começo. O começo te permite acometer esse erro. Pra te ver aonde tu vai gostar de entrar e aonde tu não vai gostar. Uma coisa que eu me senti desconfortável agora em 2020. Foi fazendo essas entradas muito próximas do final do jogo. Mesmo que muitas delas me deram dinheiro. Muitas delas aqui no Lei Favorita no Segundo Tempo foram próximas do final da partida. Que me deram um rim. E tá aqui embutido. Mas foram entradas que eu não me senti bem. Então, o que eu vou fazer a próxima vez que eu vou fazer o ciclos? Eu vou tirar essas entradas. Não vou colocá-las aqui. Pra quê? Pra diminuir o meu risco. Pra mim tem uma probabilidade maior de completar lá o quinto ciclo. E outra coisa também. Eu tenho conversado muito sobre método de ciclo. Tem muita gente mandando mensagem. Eu falo sempre com meus alunos lá no TS. Todo jogo que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo de entrada. E uma coisa que eu tenho percebido. Muita gente tá me falando isso. Que os ciclos, embora ele seja curto. Ciclos aqui em três dias, em dois dias, em dez anos. É curto. Mas o pessoal percebe emocionalmente que ele é longo. Eu acredito que eu senti isso também aqui no ciclo 4. Então, se tá muito longo pra ti, se tu tá chegando aqui no meio, tu tá ficando cansado, tá começando a ficar vacilante nas entradas, cara, adapta. Adapta. É livre. A planilha tu mexe como tu quiser. Tu vem aqui, em vez de ganhar 100%, diminui. Ganha 50%, ganha 75%. Entende? Te adapta ao que fica melhor pra ti. Isso aqui foi o que melhor se adaptou pra mim. Na época, a galera mais antiga, lembra que no início era 130% aqui. Não era 100%. Reduzi pra 100% e ficou melhor. Talvez se eu reduzi um pouco mais fique melhor. Lógico, lá no final tu vai ganhar menos também. Mas talvez funcione melhor. Então, procura o que é melhor pra ti. Certo? Galera, ficou um vídeo bastante longo. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. A planilha tá disponível lá no meu Telegram. Entra lá e pega ela. Então, galera, um abraço. Até a próxima. Eu vou continuar fazendo método de ciclos, mas não vou trazer aqui todo ciclo que eu fizer, porque senão vai monopolizar o canal aqui. Eu vou encher o saco de fazer vídeo de todo ciclo e tu vai encher o saco de ficar me olhando toda hora falar de ciclos. Então, talvez aí eu traga mais alguns vídeos aí no futuro. Galera, um forte abraço a todos. Até a próxima. Voltaremos!